Abre as pernas, filha. Agora vai. Agora vai, cara. O material tem sempre razão. Eita porra. Ai, mãe, peraí que é para o outro lado, cara. Peraí. Aí vai. Olha, viste... E cara, se com dois sacos... As rodas de trás levantaram, vela. Precisa de peso atrás. Ai, mãe, não me fodas. Até é melhor ir devagar, não? Se não vai galinha para o caralho. Essa merda é pesada, mano. Já tá fazendo isso. Já tá fuz. Arranca, arranca. Acelera, acelera, Silvio. Olha lá, eu vou atrás, mano. Não vai. O Silvio vai vender o seu. Cara, isso ele vai vender. Fala, tá a voar, bro. Já tá já l'orgulha. Cara, é minha espalha. É por wi-fi, velho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, eu fui por um lado. Este trator leva... Este trator leva... Este trator... É por si, velho. Não tem força ao trator. Por sacudo. Olha a força que isto tem. Olha a força que isto tem, cara. Olha a força que isto tem, cara. Spam mais tiras, ô Sil. Spam mais tiras. Uma vez ou dois. Não, a gente tem que... Leve isso para baixo, a gente tem que cortar os trator. Isso, já tá bom. A gente tem que cortar os trator. Leva já este tronco ao vento. Onde é que é isso? Onde é que é isso? Onde é que é isso? Estás rico? Só a andar. Se a gente tivesse que pinar para continuar a geração, estava fudido que sou a única gaja, mano. Ia ia ser enragabado por uma puta daí. Sabes o que é que a gente ia fazer? Vamos debater a dívida a passar os dias. Sim, mano. Ah, eu já disse essa merda. Mas dava, mas dava. Mano, imagina. Se nós comprámos uma... Se nós tivéssemos dinheiro para comprar uma... Se o Sil se continuasse a comprar as chenas, estas merdas, ao fim de um ano... Semeia canola nessa merda toda. O gajo não te viu a sair lá com isso, mas não? Não, não. Vai devagar. E o que é a canola francesa? Tem uma coisa que é rabanada francesa? Ohhhh, Thank you. Thank you. Well, Amos levantou as quatro rodas do... Nível. Do... Thank you, Marcus. Thank you. Let me see, my friend, what's up. I can connect. Get out and load the truck. E essas barracas aí mano, faz lembrar o Dezzy para caralho Isto deve ser na carrinha Open truck Ué, como é que eu meito cá dentro Dia 2, vinha jogando à defesa com o objetivo no pódio A partir de sexta o João já não tem que jogar à defesa Agora o resto é que tem que ter energias para poder atacar Não é uma vontade e... Agora, o João não é um ciclista de ataque Quando não tem que atacar, não tem que... Só atacam os burros, não é? Quando não tem que atacar Quando tens de defender, tens de defender Quando tens de atacar, tens de atacar Fez um sexto, ficou empatado com o Quinto Agora era aquela etapa que eu estava... É desta imagem aqui, gente Esta, esta, subir agora Foi onde o João perdeu a camisola cor-de-rosa Camisola rosa Então, tipo, ele, tipo, está confortável com este... Mesmo com esta equipa Eu não sei o que, ele está confortável com isso Dá a ideia Acho que nós acabamos por ficar menos contentes do que ele, né? Ele, tipo, acho que ele está, tipo, top Ele está contento e está... Está a desfrutar do momento, mas... Acho que nós acabamos por sofrer um pouco mais do que ele Nesse sentido Ahem... Ahem... Baby, eu fui lá Não pensei que eu posso fazer isso por mim Ahem... 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 Yo, Shields, quit fucking shooting at our own teammates, you fucking idiot Mano, o gajo está um inimigo atrás de ti Enemy behind you É a segunda vez que você me fucking shot Mano... Mano, o gajo é estúpido que nem um calhão, amigos, tá? Ah, este é amigo também Mano, é su... Mano, é su... Agora vou te levantar... Mano, eu mal tocai-lhe, bro, foda-se Ok... Já não está debaixo Foda-se, agora estou virado ao contrário Mano, eu estou em cima do... Eu estou pronto para mudar de pneus Tô com os quatro pneus no ar Foda-se Olha, eu não consigo, não toque as rodas no chão, eu estou no ar Dá a renda no... Compa aí, só Nove Nove Que Nove Que Até para o mês que vem Abraço, Kappa Vai, te diz, muito obrigado a mim pelo risco 35 meses de nation, como é que estás, meu mano? A vença croquete, sempre aí a... Sempre aí a... Vamos lá, gomes Pô, se deixavam o trator ligado Não... Deixem-me pensar aqui uma coisa... Não... Só tem que meter esta merda em cima Talvez levanta lá, só tem que meter esta merda em cima, no... no... no co-úse Fecha a boca, fecha a boca Fecha a mãe Fecha a boca oi Henrique agora só consigo só no novo arco só no novo arco estão a tentar a mãe estás a brincar comigo